Você mente tão mal, finge tão mal Tá na sua cara, você não me esqueceu Mente tão mal, finge tão mal Tá na sua cara, você não me esqueceu Outros copos, outros cheiros Pra esquecer o meu Cê vai ligar fingindo que não aconteceu nada Perguntando que horas pode passar na minha casa Sentimento se foi, mas o tesão não acaba Essa é a quinta última vez, não solta a palavra Me prioriza, parece que eu ia te perder Não me deixa só, me deixa perto De você, relações ruins são bem mais fáceis de esquecer Sei que vai doer, já que foi tão bom Eu tô pensando em você Fumando um cigarro Uma banheira vazia, um hotel caro Sinceramente eu tô cansado Se foi você que errou, por que que eu me sinto culpado? Eu tô pensando em você Fumando um cigarro Uma banheira vazia, um hotel caro Sinceramente eu tô cansado Se foi você que errou, por que que eu me sinto culpado? Longe rir da cu do fim de tarde Quem te ensinou o caminho até mim Mentira também é ocultar a verdade Porque você não cuidou de mim, meu bem Te amar tanto não faz bem Mas não faz diferença, não quero tua presença Não me troque por ninguém, te farei criança Disputar ego, pra que que você vença? Baby, aprendi com você Não sei se lembra Me perdeu câmera lenta, por quê? Você mente tão mal Finge tão mal Tá na sua cara, você não me esqueceu Mente tão mal Finge tão mal Tá na sua cara, você não me esqueceu Outros copos, outros cheiros pra esquecer o meu Outros copos, outros cheiros pra esquecer o meu Você vai ligar fingindo que não aconteceu nada Perguntando que horas pode passar na minha casa Sentimento se foi, mas o tesão não acaba Essa é a quinta que uma vez Nos falta a palavra Me priorizar, parece escolher te perder Não me deixe só, me deixe perto de você Relações ruins são bem mais fáceis de esquecer Aceito vai doer, já que foi tão bom Eu tô pensando em você Fumando um cigarro Numa banheira vazia, um hotel carro Sinceramente eu tô cansado Se foi você que errou, por que que eu me sinto culpado? Eu tô pensando em você Fumando um cigarro Numa banheira vazia, um hotel carro Sinceramente eu tô cansado Se foi você que errou, por que que eu me sinto culpado? Você mente tão mal Finge tão mal Tá na sua cara Você não me esqueceu Mente tão mal Finge tão mal Tá na sua cara Você não me esqueceu Outros copos, outros cheiros Pra esquecer o meu Outros copos, outros cheiros Pra esquecer o meu Você vai ligar fingindo que não aconteceu nada Perguntando que horas pode passar na minha casa Sentimento se foi, mas o tesão não acaba Essa é a quinta última vez Não solta a palavra Me priorizar, parece que eu ia te perder Não me deixe, só me deixe perto de você Relações ruins são bem mais fáceis de esquecer Sei que vai doer Já que foi tão bom Eu tô pensando em você Fumando um cigarro Uma banheira vazia Um hotel carro Sinceramente eu tô cansado Se foi você que errou, por que que eu me sinto culpado? Eu tô pensando em você Fumando um cigarro Uma banheira vazia Um hotel carro Sinceramente eu tô cansado Se foi você que errou, por que que eu me sinto culpado? Longe rir da cor do fim de tarde Quem te ensinou o caminho até mim Mentira também é ocultar a verdade Porque você não cuidou de mim, meu bem Te amar tanto não faz bem Mas não faz diferença Não quero tua presença Não me troque por ninguém Te farei crença Discutar ego pra quê? Que você vença Baby aprendi com você Não sei se lembra Me perder Me perder a câmera lenta Porque Você mente tão mal Finge tão mal Tá na sua cara Você não me esqueceu Mente tão mal Finge tão mal Tá na sua cara Você não me esqueceu Outros copos Outros cheiros Pra esquecer o meu Você vai ligar fingindo que não aconteceu nada Perguntando que horas pode passar na minha casa Sentimento se foi Mas o tesão não acaba Essa é a quinta de uma vez Nos falta a palavra Me priorizar Parece escolha te perder Não me deixe só Me deixe perto de você Relações ruins São bem mais fáceis de esquecer Você que vai ler Já que foi tão bom Eu tô pensando em você Fumando um cincal Uma banheira vazia Um hotel carro Sinceramente eu tô cansado Se foi você que errou Por que que eu me sinto culpado? Eu tô pensando em você Fumando um cincal Uma banheira vazia Um hotel carro Sinceramente eu tô cansado Se foi você que errou Por que que eu me sinto culpado? Você mente tão mal Finge tão mal Tá na sua cara Você não me esqueceu Mente tão mal Finge tão mal Tá na sua cara Você não me esqueceu Outros copos Outros cheiros Pra esquecer o meu Cê vai ligar fingindo que não aconteceu nada Perguntando que horas pode passar na minha casa Sentimento se foi Mas o tesão não acaba Essa é a quinta última vez Não solta a palavra Me priorizar Me priorizar Parece que eu ia te perder Não me deixe só Me deixe perto de você Relações ruins São bem mais fáceis de esquecer Sinto mais doido Já que foi tão bom Eu tô pensando em você Fumando um cigarro Uma banheira vazia Um hotel carro Sinceramente eu tô cansado Se foi você que errou Por que que eu me sinto culpado? Eu tô pensando em você Fumando um cigarro Uma banheira vazia Um hotel carro Sinceramente eu tô cansado Se foi você que errou Por que que eu me sinto culpado? Longe rir da cu do fim de tarde Quem te ensinou caminhou até mim Mentira também é ocultar a verdade Porque você não cuidou de mim, meu bem Te amar tanto não faz bem Mas não faz diferença Não quero tua presença Não me troque por ninguém Te farei crença Discutar ego pra quê? Que você vença Baby aprendi com você Não sei se lembra Me perdeu câmera lenta Por quê? Você mente tão mal Finge tão mal Tá na sua cara Você não me esqueceu Mente tão mal Finge tão mal Tá na sua cara Você não me esqueceu Outros copos Outros copos Outros cheiros Pra esquecer o meu Você vai ligar Eu tô pensando em você Eu tô pensando em você Fumando um cigarro Uma banheira vazia Um hotel caro Sinceramente eu tô cansado Sinceramente eu tô cansado Mente tão mal Finge tão mal Finge tão mal Tá na sua cara Você não me esqueceu Eu tô pensando em você Eu tô pensando em você Fumando um cigarro Uma banheira vazia Um hotel caro Sinceramente eu tô cansado Se foi você que errou Por que que eu me sinto culpado? Longe rir da cor do fim de tarde Quem te ensinou o caminho até mim Mentira também é ocultar a verdade Por que você não cuidou de mim Meu bem Te amar tanto não faz bem Mas não faz diferença Não quero tua presença Não me troque por ninguém Te farei crença Discutar ego pra que Que você vença Baby aprendi com você Não sei se lembra Me perdeu em câmera lenta Por que? Você mente tão mal Finge tão mal Tá na sua cara Você não me esqueceu Mente tão mal Finge tão mal Tá na sua cara Você não me esqueceu Outros copos Outros cheiros Pra esquecer o meu Outros copos Outros cheiros Pra esquecer o meu Você vai ligar Fingindo que não aconteceu nada Perguntando que horas pode passar na minha casa Sentimento se foi Mas o tesou não acaba Essa é a quinta de uma vez Nos falta a palavra Me priorizar Me priorizar Parece escolha te perder Não me deixe só Me deixe perto de você Relações ruins São bem mais fáceis de esquecer Sei que vai doer Já que foi tão bom Eu tô pensando em você Fumando um cigarro Uma banheira vazia Um hotel carro Sinceramente eu tô cansado Se foi você que errou Por que? Por que que eu me sinto culpado? Eu tô pensando em você Fumando um cigarro Uma banheira vazia Um hotel carro Sinceramente eu tô cansado Se foi você que errou Por que que eu me sinto culpado? Você mente tão mal Finge tão mal Tá na sua cara Você não me esqueceu Mente tão mal Finge tão mal Tá na sua cara Você não me esqueceu Outros copos Outros cheiros Pra esquecer o meu Outros copos Outros cheiros Pra esquecer o meu Você vai ligar Fingindo que não aconteceu nada Perguntando Que horas pode passar na minha casa Sentimento se foi Mas o tesão não acaba Essa é a Quinta última vez Não solta a palavra Me priorizar Parece que eu ia te perder Não me deixe Só me deixe perto De você Relações ruins São bem mais fáceis De esquecer Sente mais do mesmo Já que foi tão bom Eu tô pensando em você Fumando um cigarro Uma banheira vazia Um hotel carro Sinceramente eu tô cansado Se foi você que errou Por que que eu me sinto culpado? Eu tô pensando em você Fumando um cigarro Uma banheira vazia Um hotel carro Sinceramente eu tô cansado Se foi você que errou Por que que eu me sinto culpado? Longe rir da cor do fim de tarde Quem te ensinou caminhou até mim Mentira também é ocultar a verdade Por que você não cuidou de mim? Meu bem Te amar tanto não faz bem Mas não faz diferença Não quero tua presença Não me troque por ninguém Te farei crença Discutar ego pra quê? Que você vença Baby aprendi com você Não sei se lembra Me perdeu câmera lenta por quê? Você mente tão mal Finge tão mal Tá na sua cara Você não me esqueceu Mente tão mal Finge tão mal Tá na sua cara Você não me esqueceu Outros copos Outros cheiros Pra esquecer o meu Outros copos Outros cheiros Pra esquecer o meu Você vai ligar Fingindo que não aconteceu nada Perguntando que horas Pode passar na minha casa Sentimento se foi Mas o tesou não acaba Essa é a quinta de uma vez Nos falta a palavra Me priorizar Parece escolher te perder Não me deixe só Me deixe perto de você Relações ruins São bem mais fáceis de esquecer Você que vai, baby Jack, boy Foi tão bom Eu tô pensando em você Fumando um cigarro Uma banheira vazia Um hotel carro Sinceramente eu tô cansado Se foi você que errou Por que que eu me sinto culpado? Eu tô pensando em você Fumando um cigarro Uma banheira vazia Um hotel carro Sinceramente eu tô cansado Se foi você que errou Por que que eu me sinto culpado? A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.